O decreto autorizando o reajuste já foi publicado no último dia 31 de março. Este aumento entra em vigor 30 dias após a publicação. O acréscimo de 5,56% leva em conta o índice nacional de preços ao consumidor. Uma inflação em cima da nossa tarifa e que com certeza vai permanecer a menor tarifa do Brasil. Isso é muito importante. A melhor água, o melhor saneamento e com a menor tarifa também. Uberlândia produz hoje 200 mil metros cúbicos de água tratada por dia para atender a uma população de pouco mais de 600 mil habitantes. A cidade recebe hoje 13 milhões de reais por mês com as contas de água. São 178 mil hidrômetros instalados. Com o reajuste, este número deve se aproximar dos 14 milhões de reais. No ano passado, o reajuste na conta de água bateu a casa dos 26%. Este ano, mesmo com o valor da água um pouco mais salgado, o consumidor não se mostrou surpreso com a notícia. É, eu acho normal. Tudo está subindo mesmo, né? A gente consome, a gente gasta, né? Então, tem que aumentar. Tudo está aumentando. O salário aumentou, né? Hoje, cerca de 2 mil famílias que consomem até 20 metros cúbicos de água a mês contam com o benefício da tarifa zero. Para solicitar, é preciso ter renda familiar de até dois salários mínimos. Quem consome hoje as famílias mais carentes, quem consome até 20 metros cúbicos e tem uma renda familiar de até dois salários mínimos, tem a gratuidade da água. Isso permanece, essa determinação do prefeito. Portanto, nós temos que sempre zelar pelo equilíbrio financeiro do DEMAI, essa autarquia que tem prestas serviços tão importantes para a nossa cidade e é um exemplo para todo o Brasil.